Podemos cantar a força que há em nós Para poder cantar Depois de um dia de tanta correria Vamos ensaiar As escoralenses Cantam sua gente E suas memórias Cantam o presente Que o alentejo sente Ficará na história Cantam os lamentos Sente dos tormentos Por não verguido Pelos seus campos fora Pelos seus campos fora Ceara de trigo A nossa força avança Mantenha esperança De continuar Para o Luiz Coral Para o Luiz Coral Longe o lugar Vila do Luiz Coral É Vila Castriça No Alto Alentejo No distrito de Évora Situada fica As escoralenses Cantam sua gente E suas memórias E suas memórias Cantam o presente Que o alentejo Que o alentejo sente Pelos seus campos fora Pelos seus campos fora Se aras de trigo Pelos seus campos fora Pelos seus campos fora Seara de trigo, pelos seus campos fora, pelos seus campos fora, Seara de trigo.